Fala galera, mão na área, chegando para mais um vídeo do canal rapaziada Presta atenção que já está dia ainda, começa esse horáriozinho de verão aqui O cara começa jogando de dia ainda, mas bora lá, dá uma aquecidinha e ir para o jogo Rapaziada, hoje de NGA Evolution, gostando bastante de usar essa luva rapaziada Está sendo meu xodózinho dos últimos jogos Tem cupom do mão, mão GK15 lá no site do NGA Não esquece de colar lá e dar uma olhadinha nas luvas de qualidade que tem lá Dá uma olhadinha para ativar o grip turma Galera, antes dos jogos eu gosto de dar uma conferidinha na área Pelo menos para ver se tem brita Normalmente tem umas pedras britas aqui O cara cair na hora de fazer uma defesa aqui e se machucar é meio fácil Então sempre dá uma conferidinha, se tem pedra eu tiro Para jogar tranquilinho Esse metinho feito rapaziada, bora para o choque hein Bom, primeiro chute pelo menos foi uma defesa rapaziada Como diz o goleiro, o racino da primeira bola nós vamos ter emoji Rapaziada, já estamos na metade de novembro Mas hoje está um dia friozinho Comparado aos outros dias aí que estão com calorão Aí aí Foda Foda Ei Foda Ai 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 Excelente Foda Foda 1-0 rapaziada, bateu no cantinho, a marcação deu uma vacilada aqui, acabou que eu tava com a visão coberta quando eu tentei procurar de um lado e ele veio pro outro 2-0 rapaziada, os caras tabelou bem ali, chegou na cara, fiquei até sem reação Diminuímos rapaziada, 2-1 pra eles 2-0 rapaziada, acabei fazendo uma defesa na pontinha do pé ali, tô desconfiado que eu quebrei o dedo hein, tá doendo muito a hora que eu calço no chão Meu Deus, vamos ver o que vai dar Gente, cadê? Ai, filha da puta Rapaziada, eu não consigo pisar com o dedão no chão hein, se eu piso de calcanhar, tá de boa, mas se eu pisar com o dedo, é uma dor imensa Tô com o pé ficando dormente rapaziada Espero que não seja nada demais Sobrou um, sobrou um Rapaziada, de novo Aí rapaziada, acabamos tomando mais um aqui Acabou que passou dois, fizeram a tabelinha ali, aí a caixa Eu já não tô com o pique todo pra sair, aí fica mais fácil É mais um golzinho deles rapaziada Tive que acabar saindo aqui, não tô conseguindo pisar direito no chão Acabou que eu tava prejudicando mais o time do que ajudando ali Só consigo pisar no chão de calcanhar Mas acabamos tomando mais um ali, tá 5x3 pro outro time Torci pra não ser nada rapaziada Agora a dor parou um pouquinho, mas mesmo assim quando eu piso ainda dói